Em maio, o Instituto de Artes da Unicamp recebeu Maya Vinayan, professora da dança Mohiniyata e diretora da Triveni School of Classical Dances na Índia. O que é o costume, o cara da Mohini, o cor do costume, como ela se vestiu. Foi a origem, foi o seu sonho. Ele é o famoso poeta, Swatidhrumal, Maharaja Swatidhrumal. Movimentos lentos, graciosos e oscilantes do corpo são elementos que fazem parte da Mohiniyata. Essa dança indiana, típica da região de Kerala, é interpretada apenas por mulheres e, através do movimento com as mãos, contam histórias relacionadas à mitologia hindu. O uso dos olhos durante a coreografia é o que mais chama a atenção. A origem do movimento está no fato das músicas dançadas terem como principal tema o amor. Como as histórias contadas envolvem uma princesa ou uma heroína, o movimento dos olhos expressa a alegria e o encantamento da moça que dança a narrativa. A professora Marília, do Instituto de Artes, conta sobre a vinda de Maia para cá e a importância do intercâmbio do Brasil com a Índia. É de extrema importância para o Instituto como um todo e, principalmente, para o programa de pós-graduação, que nós estamos agora dentro de um processo de internacionalização. E, no caso nosso, como já é a pesquisa, a nossa pesquisa é em dança indiana e é uma questão bastante recente dentro das universidades brasileiras. Nós somos muito poucos professores ainda e estamos muito atrasados em relação aos Estados Unidos e o Canadá, por exemplo, que já tem mais de 60 anos que pesquisam essa tradição. E, para a gente, sempre foi muito importante, porque na história da dança no Ocidente, o contato com o Oriente sempre foi uma fonte de enriquecimento e de grandes revoluções e reformas nas estéticas das artes. Mas, para a Maia, a interpretação corporal vai muito além da dança. É um sparko do seu coração. Eu não posso dizer que eu sou um dança. Isso é um tipo de espiritualidade. Isso não é apenas apenas movendo suas mãos, não apenas usando seu corpo. Isso não é assim. Você está mostrando sua mente através do seu corpo. Eu não posso dizer que eu sou um dança. Eu não posso dizer que eu sou um dança. Eu sou um dança. Eu sou um dança.